Na cozinha da Sueli, o pano de prato está sempre ao alcance das mãos. Eu uso ele para secar a pia, depois que eu lavo a minha louça, né? E depois eu deixo ele debaixo dessa vasilhinha aqui, porque geralmente quando a gente deixa água junto com esse sabão, ele costuma derreter. E essa vasilhinha, ela já tem um furinho, por isso que eu uso, para não juntar água. Ela já tem esse furinho, então eu deixo aqui, às vezes a bucha está muito molhada e escorre, e esse pano, ele absorve a água debaixo dessa vasilha. É, mas você em casa sabia que de inofensivo o pano de prato não tem nada? Quem explica é a biomédica microbiologista. Bactérias e fungos, eles gostam de umidade. Tudo que tiver um pouquinho de água e a temperatura, que aqui no nosso estado ajuda, a bactéria começa a proliferar. O ideal é ter o rodinho para secar e usar papel toalha. Quem também esconde perigos é a esponja. Sueli troca uma vez por mês. Será que está certo? O ideal mesmo é trocar a esponja uma vez por semana. O filtro de barro está sempre limpinho por dentro. As velas são lavadas com açúcar. Até aí, parabéns para a Sueli. Mas, epa, peraí, ela esqueceu de lavar o lado de fora. Nós já percebemos que esse filtro é um filtro antigo, que tem fungos e já tem umas bactérias que estão aqui. Então, o ideal é que se faça a limpeza, pelo menos de fora, uma vez por semana. E a geladeira, ela pode se transformar na principal vilã dentro da cozinha, se não forem tomados aí certos cuidados na hora de armazenar os alimentos. E a Juliana vai explicar aqui para a gente. Juliana, eu vou abrir a geladeira. E você estava dando uma dica importante. Muita gente acha que chegou da feira com frutas, verduras, tem que lavar primeiro para depois guardar? Não, não tem que lavar. Tem que lavar frutas e verduras na hora do preparo ou antes de comê-las. Porque quando nós lavamos as frutas e as verduras, nós aumentamos a umidade nessas frutas e verduras e isso aumenta a chance de deterioração dos alimentos. Os alimentos devem ser guardados em potes de vidro ou plástico sempre tampados. E passar no máximo uma hora fora da geladeira após o preparo. E o melhor é evitar guardar a panela com comida dentro da geladeira. O alumínio, alguns estudos mostram que ele pode estar envolvido com doenças como Alzheimer. Então não é interessante deixar esse alimento muito tempo em contato com o alumínio que isso pode prejudicar a saúde. E no fim das contas, nada de paranoia. Ou lavar todos os produtos que vão para a geladeira. Basta uma higienização bem feita nas prateleiras uma vez por mês. A limpeza da geladeira deve ser feita sem esponjas e abrasivos para que isso não provoque microfissuras e a possibilidade de acúmulo de bactérias e fungos. Então deve ser limpada com pano e com uma solução, por exemplo, de bicarbonato de sódio e água morna. Que vai impedir o mau cheiro e também vai promover a limpeza porque ele é um antisséptico antibacteriano.